Lando Norris faz um temporal para a pole position na Holanda, seguido de Verstappen, que com certeza não está feliz com o resultado, e temos decepções também, vamos falar sobre tudo isso agora, só que temos aí camisetas do Lando Norris e também de todas as equipes e pilotos para vocês na Paddock BR, cupom ressaca F1, ressaca motor ou ressaca para desconto e frete grátis, tem moletons, tem também polo, não perca essa oportunidade, e você tem grandes promoções rolando lá na Instant Gaming, não perca essa oportunidade, entra pelo link aí embaixo, tem lançamentos, tem jogos grandes em promoção, o link está na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pud, se você não sabe o motivo da troca do nome do canal nos vídeos de quinta-feira, se não me engano eu dei uma explicada para vocês, então entrem aí, vejam nos vídeos de quinta-feira, porque você vai entender o que está acontecendo com os perfis de Fórmula 1. Agora vamos falar de qualifying para o grande prêmio da Holanda, tivemos um quali bem interessante com algumas decepções e algumas surpresas, e eu quero começar falando rapidamente aqui dos Qs 1 e 2. No Q1, Logan Sargent que nem foi para a pista, ficou de fora, bateu muito forte no TL3, não conseguiu recuperar o carro a tempo, e aí você tem Diogo Neal e Bottas mostrando que a Sauber realmente é uma equipe que está péssima, Ocon com a sua Alpine ficando em décimo sétimo, e Daniel Ricciardo também foi eliminado com a sua Vicarbi, o que talvez tenha sido uma pequena surpresa aí no Q1. Já no Q2, Kevin Magnussen e Nico Huckenberg ficaram com a Haas lá atrás, Yuki Tsunoda em décimo terceiro, e aí as duas surpresas do Q2, Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Hamilton vinha bem nas outras partes dos treinos, seja TL, seja Q1, só que no final não conseguiu encaixar uma boa volta e ficou no Q2, enquanto o Sainz tem sofrido mesmo ao longo de todo o final de semana, não conseguiu um bom acerto, teve problema com o carro, e considerando que no TL1 e TL3 as circunstâncias foram muito difíceis para conseguir ir para a pista, acertar carro, o Sainz está sofrendo muito durante o final de semana, com certeza poderia ter um resultado muito melhor. Já no Q3, PR Gaslin décimo com sua Alpine, Lance Stroll com Aston Martin em nono, o Alexander Albon aparecendo muito bem com a Williams em oitavo, Fernando Alonso com Aston Martin em sétimo, ele andou atrás do Stroll quase todo o tempo, aí no finalzinho conseguiu ficar à frente do Stroll, e aí nós temos Sérgio Pérez na quinta posição, ficando sete décimos atrás do pole position, George Russell na quarta posição, cinco décimos atrás do pole position, eu diria que esses tempos aí são bem ruins de Pérez e Russell, e o Piastre tomando meio segundo do seu companheiro de equipe, então por mais que tenha um terceiro lugar, o tempo não foi bom, meio segundo é muita coisa para você ter de diferença para o companheiro de equipe. Se Hamilton e Sainz não estivessem em períodos muito ruins, poderiam sim estar brigando mais à frente com esse pessoal aí. E aqui nós temos um comparativo direto entre Max Verstappen e Lando Norris, na sua melhor volta, ou na melhor volta de cada um, respectivamente, no Q3. Você vê no mapinha já claramente que o Lando Norris foi melhor em muitas partes, na maior parte da volta, o Lando Norris foi superior ao Max Verstappen. E aqui nós temos o gráfico de velocidade, mostrando que na reta principal, o Verstappen até chega ali, ele, o Norris numa velocidade muito próxima, só que o Norris começa a tirar o pé mais cedo, na reaceleração, depois das primeiras curvas, você tem uma McLaren tendo uma reaceleração melhor, uma Red Bull nas curvas de média e alta, tendo um desempenho um pouquinho melhor, mas aí fica invertendo eles e a McLaren. E no final da volta, a McLaren ganhando bastante na última chicane, depois na curva inclinada, ganhando bastante da Red Bull. Inclusive é aqui no delta que você vê que eles ganham muito, eles saem ali do ápice da chicane próximos, com uma diferença de 6 milésimos, é empatado, um milésimo até, empatados basicamente, e o Lando Norris abre essa diferença de 3 décimos só na última parte da volta. Então, realmente, um Lando Norris muito rápido durante toda a volta, ficando à frente do Max Verstappen, conseguindo um resultado importantíssimo. Você percebe que, em pontos específicos, a diferença de pilotagem é muito grande. O Norris tirando mais o pé no segundo setor, o Verstappen até conseguiu andar bem no segundo setor, no Q3, coisa que ele não estava fazendo no Q1 e no Q2. O Norris com muita cautela nesse segundo setor, ficando bem atrás, tirando o pé antes, mantendo uma velocidade mais baixa nas curvas. Então, o Norris foi bem cauteloso no segundo setor, na sua volta do Q3, enquanto o Verstappen foi mais agressivo, só que não foi o suficiente para bater o jovem britânico. No RPM, você vê também já uma diferença muito grande entre o motor Honda aqui e o motor Mercedes, como está a configuração de cada carro, como está a confiança do piloto em cada carro também. Então, foi uma belíssima volta de Lando Norris, uma volta fantástica, em que ele conseguiu colocar todo o potencial desse carro McLaren atualizado, enquanto a Red Bull, que tem ali algumas modificações, está mostrando muita dificuldade nas suas atualizações e a Ferrari nem se fala, a Ferrari a cada atualização eles conseguem piorar, o que é impressionante. Nós temos mais alguns dados aqui, como por exemplo, o gráfico de velocidade máxima no Qualifying, você vê aí do F1 Big Data, Hamilton e Pérez com 335 foram os mais rápidos durante o Qualifying, enquanto o Albon foi o mais lento. Lembra que eu falei que nessa pista, o que vale é o equilíbrio, você precisa ter um carro muito rápido, baixa, média e alta velocidade, o que significa um carro equilibrado e com bom downforce. Albon, pelo visto, tem isso para um carro de meio de pilotão, Alonso também. Já dos carros de topo, você vê que o Norris é o mais lento, o que mostra que ele vai conseguir ter um carro bem equilibrado para esse grande prêmio. O Verstappen está muito próximo ali do Norris, então você vê que há uma correlação direta com o acerto e essa velocidade que eles estão conseguindo através dessas voltas. Mas o gráfico mais interessante aqui para nós é o de setores. Repare como o Norris está em primeiro com o Stroll vindo logo em seguida no primeiro setor, o Stroll fazendo o primeiro setor muito bom. E a Red Bull só vai aparecer na quinta posição com o Pérez e depois o Verstappen. Então há uma margem aí muito grande entre o Norris e as Red Bulls. Já no segundo setor, o Verstappen foi o mais rápido com o Norris e Piastri vindo logo em seguida. E no terceiro setor, Lando Norris fica em primeiro com o Verstappen em segundo, aí você tem finalmente a Ferrari aparecendo com o Leclerc em terceiro. Norris ficou no top 2 nos três setores. Um carro extremamente equilibrado e se você reparar bem, o que ele perde ali no segundo setor para o Verstappen não é muita coisa. Já no primeiro setor ele tem uma diferença muito grande em relação ao Verstappen. É um carro muito equilibrado. é um carro da McLaren muito equilibrado e o Piastri perde basicamente no terceiro setor. É onde ele tomou a maior paulada assim como no primeiro ele também ficou um pouquinho distante do seu companheiro de equipe. O Piastri vai ter que rever isso aí para a corrida. Talvez esteja até mesmo com um acerto um pouco diferente. Já a Sauber ficou para trás em todos os setores. Ela foi a pior, o Joe foi o pior em todos os setores. De longe o carro claramente não está bom. Enquanto o Bottas ficou fazendo companhia para ele ali com exceção do primeiro setor que o Ricardo realmente foi mal. O Ricardo perdeu para o Tsunoda em todos os setores do qualifying. Então esse foi o qualifying para o grande prêmio da Holanda. Um Lando Norris voando. Será que ele vai sustentar a liderança? Será que ele vai conseguir manter a liderança? A largada do Norris não tem sido boa e o Verstappen é um cara que pode ameaçar já logo na primeira curva. Será que vai ter batida? É apertadinho aquilo ali. O Piastri também vai querer ir para cima. A largada é fundamental em Zandvoar. Uma pista de difícil ultrapassagem. Vamos ver o que acontece. tudo isso amanhã estaremos juntos para o grande prêmio da Holanda. Vai ser bem legal vai ser bem divertido a Fórmula 1 voltando com uma possível mudança na ordem de forças com a McLaren despontando como a equipe a ser batida. Quero saber a sua opinião não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate no só lugar. Um grande abraço valeu e falou. E aí Música Música Música